Olá pessoal, e hoje eu vou ensinar vocês como criar um ponto de restauração aqui no Windows 10. Aí você vai perguntar para mim, Alessandra, mas para que criar um ponto de restauração no meu computador? É muito simples, está vendo todos esses programas aqui e outras coisas que a gente tem aqui dentro do nosso PC? Quando a gente cria um ponto de restauração, quer dizer que futuramente se acontecer alguma coisa de algum arquivo não funcionar, alguma coisa der errado, você tem esse ponto de restauração, onde você pode voltar nessa época que você criou esse ponto de restauração e pegar todos os seus documentos bonitinhos do jeito que está aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos criar esse ponto de restauração? É muito simples, você vai vir aqui no comecinho do seu computador, vai clicar do lado esquerdo do mouse e vai aparecer aqui, Sistema, você clica aqui em Sistema. Aqui do ladinho, você vai clicar em Proteção do Sistema. E no Proteção do Sistema, ele vai abrir aqui, Propriedade do Sistema. Você vai vir aqui, Proteção do Sistema, e vai ver se aqui, gente, está marcado, ativado. Se não tiver, você tem que ativar, tá bom? Então aqui, assim que você abrir, tem que estar ativado, tá, gente? Se não tiver ativado, ativa o seu, tá bom? E aí a gente vem aqui, ó, Configurar. No Configurar, olha, ativar a proteção do sistema e desativar a proteção do sistema. Então você vai em Ativar a Proteção. Aí aqui, gente, ó, está 1%, né? Eu vou marcar 5%, tá, ó? E aplicar, ó. Ok. Ok? Agora a gente vai criar o nosso ponto de restauração. Vou clicar aqui, ó. Criar o ponto de restauração. E o nome eu vou colocar, olha, 12 do 8 de 2024, que os meus programas estão todos aqui, está tudo ok. Então eu vou criar esse ponto de restauração, ó. Criar. Olha só. E aí, gente, demora alguns minutos, tá? Então eu vou voltar depois aqui para mostrar para vocês como que ficou esse ponto de restauração. Não demora muito, tá, gente? Eu achei que fosse demorar, por isso que eu saí aí da gravação. Mas não demorou muito, não. Assim que eu fechei, demorou só uns minutinhos, nem minutos, deu segundinhos. Ele já voltou aqui, ó, falando a proteção do sistema. Ponto de restauração criado com êxito. Então eu vou fechar, ok? Pronto. A gente já criou o nosso ponto de restauração aqui do nosso PC, do jeito que está aqui, bonitinho, desse dia aqui. Até esse dia os meus programas estão tudo ok. Então eu vou aqui, ó, ok. Aí você fala, ai, como que eu vejo onde é que ficou criado o meu ponto de restauração? Você digita no teu teclado Windows mais R, segura tudo junto, vai aparecer esse daqui. Você vai digitar, ó, R, eu já digitei antes, tá, gente? Então você vai digitar R, S, T, R, U, I, ó lá, ó. R, S, T, R, U, I, tá? E dá Enter. Vai aparecer assim, ó, Restaurar arquivos e configurações de sistema. Você vai em Avançar. E aí você vai ver aqui, ó, todos os pontos de restauração criados. Esse daqui foi o que a gente criou aqui, ó, Manual. A gente colocou aqui, ó, 12 de 8 de 2024. Esse daqui foi o que a gente criou, tá? O Manual. Esse outro aqui foi o sistema que criou pra mim, ok? E aí se você quiser fazer a restauração do seu sistema, você vai clicar no ponto que você quer fazer. E aí sim você vai avançar e aí ele vai dar início à restauração do seu sistema lá naquele ponto antigo. Pra essa data aqui, tá? Quando o teu computador tava ótimo, tava com aquele programinha que você tanto queria, tá bom? Tô falando isso por causa do Bluetooth. Muita gente falou pra mim que tinha Bluetooth e agora não tem. Que antigamente o computador dele tava com Bluetooth, não sei o que aconteceu, sumiu. Então se você tem um ponto de restauração aí no seu computador onde ele tinha o Bluetooth, provavelmente se você conseguir acessar um ponto de restauração onde tinha Bluetooth, ele vai ter de novo, tá gente? E você também pode, ó, procurar programas afetados, tá? Pra poder arrumar pra essa época aqui. Igual eu falei, acabei de falar aí do Bluetooth. Ok? E aí é só você avançar e continuar. Com o intuito daqui, não é a gente restaurar nada, porque o PC da gente aqui tá ótimo, a gente só quer criar o ponto e ver se criou. É aqui, tá tudo certinho. Aí a gente vem aqui e fecha, porque a gente já viu. Mas vamos supor que você também não quer digitar Windows mais R no seu teclado aí. Você é muito simples, gente. Você vai aqui, ó, e clica Executar, tá? Executar já vai aparecer aqui, ó. E ele já aparece aqui e você já digita aí esse RSTRI. E vai em OK que vai aparecer também aí pra você. Tá bom? Olha só. E aí a gente vê aqui nosso ponto de restauração. Ok? Então é assim, gente, que você cria o seu ponto de restauração aí do seu PC. Eu acho muito legal, muito importante você criar. Pra você sempre ter, porque se você tiver com algum probleminha aí que afetou o seu computador, se você voltar pro ponto de restauração, você consegue arrumar. E também pra você poder, vamos supor, levar o seu PC pra um técnico, pra ele poder arrumar. Você fala, ó, eu criei um ponto de restauração. Ele vai te perguntar se você criou em qual época. E aí ele vai achar pra você e talvez recuperar o seu computador, o seu arquivo que tava lá naquela época. Tá bom? Então é isso. Eu espero te ajudar. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!